Música Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. Estamos nos aproximando da festa de Pesach. A festa que comemora a saída dos judeus do Egito. Vocês sabem como era a vida dos judeus lá em Mitzrayim, lá no Egito? Éramos escravos no Egito, agora somos livres, nisso eu acredito. Vamos voltar a mais de 3.300 anos na história. Vamos até a terra do Egito. Muito bom, muitos escravos judeus aqui. Ah, não me apresentei? Eu sou o faraó, o grande e poderoso rei do Egito. Eu comando e ordeno a todos os judeus fazerem muitos trabalhos. Trabalhos, inclusive, desnecessários. Como é bom maltratar judeus. Ninguém, nada nesse mundo pode comigo. Mas Hashem não iria deixar isto acontecer com Zeyudim. Então ele chamou por um grande tzadik. Uma grande pessoa justa e sábia. Moxé, povo judeu está sofrendo no Egito. Eu escolho você para ir falar com o faraó e libertar o meu povo. Sim, sua ordem será cumprida, Hashem. Eu sou Moxé e o faraó terá que me ouvir. Ah, como é bom ser poderoso. Você é o faraó, mas... Quem é você? Eu sou Moxé. Fui enviado por Hashem para libertar os judeus. Não conheço nenhum Hashem. Eu sou Hashem. Eu fiz o Nilo. Eu fiz tudo o que existe nesse mundo. E se você não libertá-los, Hashem irá lhe aplicar um castigo terrível. As dez pragas. Pragas, castigo. Quem esse Moxé pensa que ele é? Hashem? Não estou vendo ninguém. Com licença, estou com um pouco de sede. Faz muito calor aqui no Egito. O meu refresco diário. Sangue! O que? São essas coisas verdinhas aí? Será que eu estou vendo bem? Sapos! Eu tenho nojo de sapos! Socorro! Ainda bem que essa praga também terminou. Mas... Tchim! Piolhos! Opa! Leão! Não! Tigres! Ursos! Animais ferozes! Aró! Não! Vai, sacada! Ai, agora eu vou voltar para as minhas vaquinhas, as minhas ovelhinhas, que eu sou muito rico. Meu Deus! O que aconteceu? Estou todas mortas. Eu estou... Eu estou com uma febre. Será que é o Covid-1? Ah, meu Deus! Não estou me sentindo bem. Dever! Peste! Meu Deus, que tristeza! Perdi muitos dos meus animais. E... Ai... Está... Ai, que dor! Está... Ai, uma ferida! Que isso? Ah, feridas! Ah, meu Deus! Está coçando! Ai, coça e dói ao mesmo tempo! Ai, sarna! Scream! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Está coçando em todo lugar! O que é aquilo? Granizo barato! Ai! Está quebrando tudo! Ai, minha cabeça! O que é aquilo? É uma nuvem de poluição? Não! São gafanhotos vorazes que comem toda a plantação! Brrrrr! Aaaaah, gafanhotos! Mas, para relaxar, eu vou ler um bom livro! Oh, oh! Não estou vendo nada! Cadê o livro? Aliás! Cadê todo mundo? Está esc... Alô? Tem alguém aí? Escuridão não, Roger! Eu acho que agora estou... Acho que estou salvo, né? Vocês sabem? A minha família é muito, muito tradicional aqui do Egito. E eu sou o filho mais velho, inclusive, né? Mas o Moshe falou que teria uma praga terrível agora. E eu não sei se estou preocupado um pouco. Já é meia-noite. Eu acho que eu vou embora. Ai, eu acho que a Shem teve pena de mim. Mas o meu filho querido, ele já foi embora. Eu vou ter que soltar os judeus. Judeus, vão embora. Eu não quero mais vocês aqui. E depois de 10 pragas terríveis, O farol finalmente libertou o povo judeu. Baruch Hashem. Graças a Deus. E esta foi a história resumida da festa de Pesach. E neste Seder, é muito importante que você conte isso para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus irmãos e para quem você acha que pode gostar deste conteúdo. Gostou desse vídeo? Dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e familiares. Todarabá e Hagsameyá!